Se você vai arrancar a unha, viu? Milly? Nossa, que barulho! Tu vai arrancar essa unha, menina? Uia! Deixa eu ver. Deixa eu ver. Caro John, eu escrevi essa carta milhares de vezes. Mas nunca pude achar as palavras certas. Temos uma filha. O nome dele é Pedro. Ele é como você em muitas coisas. É atlética. Muito bem. É atlética.